Que horas são, prata? 7 horas e 44 minutos. Aí todo mundo me pergunta, por que você fica apertando os olhos? Porque eu sou míope e astigmata. Hoje, até para esclarecer algumas dúvidas minhas, quem está aqui é a oftalmologista Fabiola Mansur. Hoje é dia de combate ao glaucoma e a gente vai trazer algumas informações com ela sobre os cuidados para proteger este órgão tão importante para nós. E a polícia prendeu o homem acusado de mandar matar uma menina de 13 anos. A estudante Elisângela Bento Reis foi assassinada no bairro de Tantredo Neves. E o acusado é Leonardo Santos Santana. Esse é acusado de tráfico de drogas, conhecido como Léo. E ele é apontado ainda, além do assassinato, como líder de uma quadrilha, sabe? Na região, quadrilha de tráfico, enfim. De acordo com a polícia, Leonardo não aceitava o fim do namoro com Elisângela. Então, resolveu contratar um amigo para executar a menina. Que tal? O rapaz que executou ainda não foi encontrado. A polícia está à procura. Agora, esse Leonardo conversou com a nossa equipe e negou o crime. Veja aí. Então, vamos ouvir o delegado responsável pela prisão. Para as testemunhas, já estiveram aqui, prestaram seus depoimentos, fizeram o reconhecimento. E ele, como sendo o mandante do homicídio, que vitimou uma adolescente de nome Elisângela. Foi um trabalho da polícia, um trabalho nosso aqui, do DHPP, onde nós tiramos de circulação o mandante de um crime de homicídio, um crime bárbaro como esse, em menos de quatro horas de relógio.